Vamos lá pessoal, vamos falar sério sobre o lançamento dos novos iPhones 15, né? O lançamento aconteceu hoje pela manhã, eu já pesquisei bastante informação sobre o iPhone 15, o 15 Pro e o 15 Pro Max. Tô inclusive até preparando um vídeo que vai sair aqui no canal bem completo, então se você não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o like pra poder fortalecer. Vamos falar sério sobre esse assunto, tá? Eu vou inclusive deixar o link de iPhones aqui na descrição, por enquanto vai ter link de iPhone 14, 13, então acessa pra vocês poderem conferir. O bacana é que esses outros modelos tá começando a cair o preço, então já acessa aí os links na descrição se você tá afim de pegar iPhone. E assim que sair o iPhone 15, já vai ter link atualizado pra você aqui na descrição. Então se você estiver vendo esse vídeo no futuro, dá uma conferida aí embaixo, vale muito a pena pessoal, são os melhores preços do Brasil. Eu sempre faço uma pesquisa muito boa pra encontrar aí sempre os melhores preços do Brasil pra iPhone e pra qualquer produto Apple aqui que a gente estiver falando, tá? Outra coisa também, se você vai comprar iPhone, não vem com carregador na caixa. Então o que você tem que fazer? Tem que comprar carregador. Só que carregador, pessoal, só compra carregador original, tá? Essa é a parte mais importante e esse é o ponto mais importante. Tem muitas pessoas aí que estão pegando e comprando carregador paralelo, só que acha que é original, porque tá anunciado como original. Lembre-se, a Apple só trabalha, pessoal, com loja grande no Brasil. Então tem muito anúncio aí que é carregador paralelo. Mesmo estando escrito que é original, é paralelo, tá? Então pra você que quer comprar carregador original, acessa o link aí na descrição pra vocês poderem conferir. Vamos lá, falar sobre os iPhones. O que que eu achei? Se você tiver hoje um iPhone 14, vale sim a pena você mudar pro iPhone 15. Vale muito a pena. Você vai ter a Dynamic Island na parte da frente. Você vai ter ali um smartphone com designer mais novo, né? As telas mais novas. Então a borda mais fina, né? Uma tela mais nova aí com uma borda mais fina. Então é sim um smartphone que tem o seu diferencial. Fora o processador também, né? O iPhone 15 tá vindo com o processador do iPhone 14 Pro. Então isso é muito bom. Você já vai ter um processador top de linha que não trava pra nada. Pra quem gosta de jogar, pra quem trabalha, pra quem utiliza o smartphone pra fazer vídeos e fotos pra trabalho mesmo, coisa séria. Cara, fica muito tranquilo. Porque mesmo você pegando um iPhone 15, você vai tá muito bem servido, tá? Você vai tá muito bem servido e ele é mais acessível. Agora, quem tem um iPhone 14 Pro ou Pro Max compensa? E pro iPhone 15 Pro ou Pro Max, na minha opinião, também compensa. A versão Pro ficou ainda melhor desde a construção. Como também esse novo processador que a Apple colocou, né? Isso aí ficou sensacional. O novo processador que a Apple colocou no iPhone 15 Pro aí. E uma coisa que eu acho que é muito importante que vocês pensem, tá? O iPhone, galera. A Apple lança o iPhone uma vez por ano. Então se você tiver um iPhone 14 agora nesse momento, se você pular essa geração de iPhone 15, você vai tá dois anos atrasado quando sair o iPhone 16. Então vai desvalorizar muito. E as versões que são mais antigas de iPhone, apesar delas não perderem o preço, né? Não desvalorizar rápido. Se você tiver um iPhone 14 que ele cai no chão, que você quebra ele, ou que dá algum tipo de problema, alguma mancha, algum risco a mais, aí você já começa a perder muito valor. Então se hoje você tem um iPhone 14 ou 14 Pro ou Pro Max, que ele tá inteiro, tá funcionando, tá perfeito, e você tem condições de passar esse iPhone 14 pra frente pra você pegar o 15, cara, faça isso o mais rápido possível. Vocês vão ver vários vídeos aqui na internet de um monte de gente falando Ah, não vale a pena, vou continuar no meu iPhone 14, vou continuar no meu iPhone 13. Só que uma coisa é certa, se você quer ter algo desvalorizado na sua mão, continua com o iPhone, porque ele só vai perder valor. E qualquer coisinha que dá, a gente sabe, é um smartphone, cara. Qualquer hora pode cair do seu bolso, qualquer hora ele pode ir pro chão. Sabe, pode riscar uma lente da câmera, sei lá, pode estragar uma parte ali na conexão. Os novos iPhones também estão com a conexão do USB tipo C, transmitindo o dado mais rápido. Outra coisa que eu gostei muito no iPhone 15 Pro Max, é que se você tiver um HD externo, você consegue conectar esse HD externo no iPhone. Isso é muito bom, cara. Eu acho isso aí sensacional. E aí você consegue gravar vídeo em Pro Raw, né, que seria aquela qualidade máxima. Quem é profissional de filmagem sabe isso aí que eu tô falando. Você consegue gravar na qualidade máxima direto pra dentro do HD. Isso aí foi excelente, porque mesmo um iPhone de 1TB, se você ficar gravando por muito tempo no Pro Raw ali, você vai, cara, consumir muito espaço, porque os arquivos são muito pesados. Então, você conseguir gravar colocando no HD, isso é sensacional. A Apple acertou em cheio em colocar essa função no iPhone 15 Pro. Então, no resumo, gente, vale a pena sem trocar, tá? Se você tiver essas condições, às vezes você tá viajando, você tem um amigo que viaja, ou até você vai comprar pela internet mesmo. Acessem os links na descrição aí pra vocês poderem conferir. Vou deixar o link dos melhores preços do Brasil, de onde a galera tá pegando mesmo aí pra vocês poderem acessar, conferir. Se você garantiu o seu iPhone, volta aqui depois e deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar aí embaixo, mas super compensa, porque é um baita de um smartphone. Fora que o iPhone 15 também é de titânio agora, né? Então, além dele ficar mais leve, ele fica mais resistente. Isso é sensacional. Sabe essa questão da durabilidade pra você chegar com o smartphone inteiro até a próxima versão, até o próximo lançamento? Então, se você pega um 15 agora, um 15 Pro ou Pro Max, agora, como ele é de titânio, cara, facilmente você vai chegar com esse iPhone inteiro até a versão 16 do iPhone. Aí na hora que você for vender, você recupera mais o valor que você investiu. Então, é algo muito inteligente de se fazer. Essa galera que fala, ah, não vale a pena trocar, não compensa. Obviamente, se você não tiver condições, não vale a pena você se matar ou você parcelar em 50 milhões de vezes pra você trocar. Aí não vai compensar mesmo. Mas agora, se você consegue parcelar em poucas vezes ou você consegue até à vista mesmo, trocando o seu smartphone ou se você vai comprar de primeira, né? Se você tá no mundo Android e vai comprar um iPhone agora no 15 porque você tá animado, aí, cara, super compensa. Você já ir pegar o 15 logo. E se você tiver condições e quiser ter algo ainda mais parrudo, uma performance ainda maior, você pega o 15 Pro Max, né? Que seria o grandão aí ou o 15 Pro, que vai ser só essa diferença de tamanho, beleza? Então, na minha opinião, é isso. Muitas pessoas ficam tristes com os lançamentos da Apple porque acham que a Apple vai trazer um milhão de coisas mirabolantes no lançamento dos iPhones, sei lá. A pessoa acha que o iPhone vai sair voando, sabe? Que a Apple vai colocar asa no iPhone pra ele sair voando, te filmar lá de cima e voltar na sua mão. Tem pessoa que tá esperando um lançamento desse tipo. Só que a Apple não vai fazer isso com os iPhones. Então, ela melhora detalhes, ela melhora coisinhas pequenas, mas que, cara, vai ser muito útil, sabe? São coisas que são boas mesmo, que torna o smartphone da nova geração diferente do anterior e ajuda bastante pra quem precisa trabalhar com esses dispositivos, né? Que é algo, assim, indispensável hoje em dia você ter um bom smartphone pra você conseguir aí fazer as suas tarefas e, principalmente, trabalhar com equipamento de pontos. Isso daí é muito legal, tá bom? Então, deixe um like, se inscreva no canal. Esse daqui é o meu feedback o mais rápido possível sem ficar fazendo brincadeirinha, sem ficar zoando a Apple, né? Por conta de tirar carregador da caixa, esse tipo de coisa. Esse aqui é um vídeo mais sério aí pra você que tá interessado em trocar de smartphone ou comprar o seu iPhone agora, o seu primeiro iPhone. E, na minha opinião, sim, vale a pena. Gostei do que a Apple trouxe e se você tiver, cara, condições no momento, pega o iPhone o quanto antes. É um aparelho sensacional. A Apple toma muito cuidado. Uma coisa que eu gosto muito na Apple, galera, que muitas pessoas não falam, né? Mas uma coisa que eu gosto muito na Apple é que, principalmente nos iPhones, a Apple, ela tem um ano pra trabalhar no iPhone, pra colocar coisas novas, pra fazer bem feito, pra testar, pra usar. Não é igual várias fabricantes de smartphone hoje em dia que a cada 15 dias essas fabricantes estão lançando smartphone novo. Então, praticamente, os smartphones que estão chegando aí não é testado. A galera não vê se funciona ou não. Às vezes, a atualização do Android começa bem, mas depois fica horrível. E é tudo em intervalo curto. A gente percebe. Tem muitos smartphones que... Android, que você compra depois de seis meses. Tá uma porcaria. Qualidade da câmera tá ruim. O software tá ruim. A bateria tá morrendo. O smartphone não carrega direito. Você não recebe notificação. Então, uma coisa que eu gosto bastante da Apple é que ela trabalha durante um ano e ela não tem muita chance de errar porque a Apple só vende em smartphone. Ela só vende o iPhone. Ela não trabalha criando vários modelos de smartphone, criando várias versões de vários smartphones. Não. A iPhone e acabou. E aí ela criou as classificações, né? iPhone comum 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. E acabou. Não tem mais, sabe, um monte de coisa, um monte de lançamento pra fazer. Então, ela consegue entregar uma qualidade absurda. Ela consegue fazer bem feito. E você tem uma ótima ferramenta pra durar esse um ano, hein? Até chegar ao próximo modelo. Até chegar à próxima geração. Você consegue chegar. E você vai ter um aparelho bom na sua mão, né? Você não vai chegar morrendo lá e falando, putz, ainda bem que lançaram o novo porque isso aqui já não dá mais pra usar. Isso é muito difícil de acontecer. Tanto que tem pessoas que têm um uso básico de iPhone que, cara, estão usando o iPhone 12 ainda de boa. Estão usando o iPhone 11 sem problema nenhum. A galera está usando. Consegue usar, entendeu? Obviamente, né? Você não tem a mesma performance que a última geração te dá. Mas tem uma galera aí que está usando e beleza. Quando tiver condições de pegar o mais novo, vai pegar. Entendeu? Então, isso que eu acho que é uma coisa importante que poucas pessoas falam aqui. A Apple, você gasta bastante? Você faz o investimento, muitas vezes é pesado, dói no bolso, né? Tira a alma do cara comprar um iPhone novo, zerado, limpa a conta. Acontece. Mas, pelo menos, você tem um baita de um aparelho aí na mão, né? Isso que é o mais legal de tudo. Então, acho que vale super a pena, sim, você pegar o iPhone 15 ou 15 Pro ou Pro Max. Se tu tem condições, vai lá, pega. Tem link aí na descrição pra vocês poderem conferir. Mas, principalmente, cara, comprou o iPhone carregador original, tá? Pessoal, não faz essa besteira de, pô, investiu no iPhone e você vai e me compra um carregador paralelo que não vale nada, que foi produzido em qualquer lugar lá. Pras pessoas que não sabem, carregador Apple tem placa lá dentro, tem chip, tem inteligência dentro do carregador pra passar a voltagem certa, pra se tiver um pico de energia, não deixar seu iPhone queimar, pra não estragar a saúde e a bateria do seu smartphone. E, principalmente, pra não pegar fogo, né? Porque tem muito carregador paralelo aí, pessoal, que causa acidente, tá? Pode colocar você em risco, pode colocar seu iPhone em risco, né? Pode colocar sua casa em risco. Então, carregador paralelo, cara, nem de brincadeira se usa, sabe? O quanto antes, mesmo que você já tenha um iPhone hoje e você tá carregando com carregador paralelo, saiba que é só uma questão de tempo pra ele estragar o seu smartphone, tá? Só uma questão de tempo. Se não estragou até agora, pode só esperar que vai estragar. E na hora que você estraga um iPhone, se prepara, porque a conta é bem cara, viu? O bolso dói, beleza? Então, essa é a minha opinião sobre os lançamentos aí do novo iPhone 15, beleza? Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá afim de comprar iPhone, tem link aí na descrição.